Oi gente, tudo bem com vocês? Será que vocês sabem que horas são? Gente, são 5 horas da manhã e a gente aqui acordado porque, gente, tá muito frio, muito frio mesmo. Então esse vídeo merece o que? Hoje! E se inscrever aqui no canal, gente, e compartilhar esse vídeo para todo mundo, gente, que esse vídeo tá muito top. E hoje a gente vai pro Beto Carreiro. Gente, eu tô muito animada. Então aperta o seu cinto e vamos nessa. Gente, acabamos de chegar no Beto Carreiro e eu prometo, gente, pra vocês que a gente vai mostrar tudinho. Olha só. Tchau. 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 É bem legal aqui hein galera, a gente está caminhando ainda em direção da montanha russa pra tentar pegar menos fila agora na entrada, se não pode ser que como é temporada de férias, pode ser que a gente tenha muita fila né, então a gente está indo primeiro na montanha russa, não é isso Esther? Aham Gente, a gente está na fila do Firewall, da montanha russa invertida E aí, vamos amarelar? Não Vai amarelar Esther? Vai? Não, liberam, deixa o telefone virar A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu saí e comprei A pulseirinha, mostra pra eles A pulseirinha de Fast Pass Que é pra gente entrar direto, né? Se a fila estiver muito grande A gente consegue passar por todo mundo E entrar direto, entendeu? Então agora a gente não espera mais Pra entrar nos brinquedos Graças Graças Uma galera indo lá E aí, Esté? No próximo é a gente, tá? Tô com frio na barriga Tá com frio na barriga também, Felipe? Com frio sim Vamos ver lá, ó É, como é que foi a montanha russa? Foi muito legal E você, Felipe? Uh! Já perdi até o medo Um pouco Ah? Eu acho que eu já perdi um pouco do medo Perdeu um pouco do medo? Eu também Galerinha, o que vocês estão achando? Tá gostando, Esté? Demais Tô amando Nossa, eu não fui no elevador Porque tava em manutenção Aham Olha lá, ó o tamanho do bicho É, a gente quer ver o elevador Tá aí, manutenção Não sei se vai abrir hoje, não Três horas Três horas Vamos ver se é isso mesmo É, a gente tá indo agora para Pra onde, Esté? Madagascar Dizem que o show do Hot Wheels é muito massa E a gente quer assistir, acho que é as duas horas da tarde A gente tá chegando aqui agora no Madagascar Vamos lá Onde é que é o Madagascar? Aqui, ó Acho que é ali, ó Começa ali Ah, gente, a gente tava lá na fila Na fila É... Uma tonelada de gente lá E... E ainda bem, né, Esté? Fala aí com eles A sorte É que nós temos que subir A sorte Senão a gente não ia Olha só Uma dica para vocês Quem quiser vir no Beto Carreiro Que vier em período de férias Se não comprar o Fast Pass Você não vai conseguir andar em todos os brinquedos Não vai conseguir andar Não tem jeito Você vai ficar quase... É, não Vai entrar aqui no parque de manhã Vai andar dois brinquedos e vai embora É Não entendi Eu acho que o bom de vinho é na baixa temporada Baixa temporada, com certeza É mais barato É mais barato E você consegue andar nos brinquedos Agora esse período de férias é muito complicado Ó, olha o povo A gente tá aqui, ó Com essa filinha aqui Que vocês estão vendo Aqui, ó Essa filinha aqui E olha a fila do lado de lá Aquele ali, gente É muita gente Que não tem a pulseirinha Que não tem essa pulseira E olha a fila do lado de lá E olha a fila do lado de lá E olha a fila do lado de aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto